O sacrifício eu quero dar E minha vida dedicar Para adorarte O sacrifício eu quero dar E minha vida dedicar Para adorarte Sou amante de tua presença 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 O sacrifício eu quero dar E minha vida dedicar Para adorarte Para adorarte Oh, sacrifício eu quero dar E minha vida dedicar E minha vida dedicar Para adorarte Sou amante de tua presença Sou amante de tua presença Sou amante de tua presença Sou amante de tu presença Sou amante de tua presença Sou amante da tua presença Cantar alegres a Jehová, habitantes de toda a terra Pasão temos por estar, só tu nos llenarás a adorarte Pasão temos por estar, só tu nos llenarás a adorarte Somos amantes de tu presença 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 E sempre queremos ser Somos amantes de tu presença Somos amantes de tu presença Somos amantes de tu presença E sempre queremos ser Servir a Jehová con alegria Venir ante tu presença Con regocijo Reconocer que Él es Dios Él nos hizo Él es nuestro creador Oh sacrificio Quiero dar E mi vida dedicar Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte